Foda-se, esses gays entrasam para caralho. E não é assim que foda-se, esses gays. E a cabeça é a cabeça. E a cabeça é a cabeça. E o que vai? Depois de todas as vezes que vier a gays, não é? Dias do dia 9 de janeiro, não é? Dias do dia 9 de janeiro. Dias do dia 9 de janeiro, o que é que eles terem gelado? Estão casados também, têm filhos. Estão ligados nessa poupa. Eu sei. Mandaste-te bem. E... 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 É o que a gente vem falar. 5 meses. Esta merda ninguém... 5 agora. 6 é o fim do mundial. O fim do janeiro... Janeiro, foda-se.